Nos últimos meses, a gente teve as redes sociais, não só a KTT, que é o grupo de atleticanos no Twitter, mas as redes sociais em geral, elas elevando como um grande termo do futebol atual a expressão bagre. Cara, sério, me dá três tiros, enfia uma faca no meu peito, não vem discutir futebol comigo e usa o termo bagre. Cara, eu odeio, porque eu acho que você simplifica muito o debate, ah, o cara é bagre, mas por que o cara é bagre? O que o cara faz de ruim? Mas beleza, não é por isso que eu tô aqui. Só que cada vez mais, existem desdobramentos do termo bagre. Agora, outro dia eu vi na internet, não lembro falando de quem, na internet, tô parecendo um VU, em alguma rede social, enfim, usando o termo cagre. Cagre, você sabe o que é o cagre? É a mistura do craque com bagre, assim, é maravilhoso, ao mesmo tempo que o Twitter, ele me deixa maluco, sai muita coisa legal de lá. É o cagre, é o craque com bagre, o famoso cagre. E assim, eu acho que o Atlético, ele tem alguns exemplos de cagre, tá? Ignorando toda a minha fé, que o termo bagre é uma merda que eu tô usando aqui. E acho que um deles é o Pablo, cara. O Pablo, que é capaz de fazer um lance onde irrita, basicamente, os dois milhões de atleticanos. Onde a gente olha e a gente fala, cara, esse cara não tem condição de jogar bola. Mas, ao mesmo tempo, é um cara muito inteligente. É um cara que consegue entender muito bem o jogo. E eu já falei isso, às vezes o Pablo, ele é mais inteligente do que bom jogador. Ele pensa tão à frente que, às vezes, ele não consegue executar. Mas eu gosto dessa inteligência do Pablo, desse entendimento de ocupação de espaço, nessa versatilidade que pode ser esse atacante de área pra chegar, pra finalizar, pra ocupar a área junto com o Vitor Roque, mas pode ser o cara pra jogar um pouquinho mais atrás, ajudar na construção. E eu acho que o Pablo, ele vai ser muito importante nos dois próximos jogos. No jogo contra o Santos, eu vou explicar porquê, óbvio. E na decisão contra o Bolívar, que eu também vou explicar porquê. Então, é a hora da gente falar do nosso Cagre, né? Nosso Pablinho, que pra mim é ídolo, tá? Antes de explicar a importância dele nos próximos dois jogos, pra mim o Pablo é ídolo. Eu só quero deixar isso claro. Primeiro, grande protagonista dessa fase vencedora do Atlético. Se não fosse o Pablo em 2018, não sei se a gente teria ganho os títulos que a gente acabou ganhando. É um cara que foi importante, por exemplo, em semifinal de Libertadores ano passado. E eu acho que num momento que a gente vai precisar de bola na área, de chuveirinho, de abafa, o Pablo, ele pode nos ajudar bastante nessa inteligência, pra construir, mas também na hora de ocupar espaços. Então, a idolatria, a capacidade técnica, eu gosto muito do Pablo. Eu gosto muito do Pablo. A realidade é essa. E pra mim é muito ídolo. Seguinte, rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, aquele ritual de sempre. E tá começando mais um mês aqui no canal Três Pontos. Se você puder, do fundo do seu coração, se inscrever na KTO, utilizando o código Três Pontos, eu agradeço muito. Cada vez mais no Brasil, se tem a febre da aposta esportiva, com responsabilidade. E existem milhões de casas. Eu sou patrocinado pela KTO, e eu preciso vender pra vocês a KTO. Então, se você gosta do meu trabalho, e se você gosta de aposta, entra lá, utiliza o código Três Pontos, me dá essa moral. Eu vou ganhar a moral com o pessoal lá da KTO. E todo mundo sai feliz. Vocês saem felizes, eu saio feliz, o Pablo sai feliz, todo mundo sai feliz. E óbvio, se inscreve no canal, deixa o like, isso é muito importante. Vamos começar a falar sobre o Pablo no jogo contra o Santos? Porque assim, não é nem informação, mas é uma tendência. A gente deve ter um time misto pra reserva contra o Santos, né? A tendência é a gente poupar nossos principais jogadores, ainda mais vindo de um jogo na altitude, pra que a gente esteja na melhor condição física possível pensando na decisão contra o Bolívar. A gente tem uma decisão zaça contra o Bolívar, a gente tem um confronto fundamental, muito, 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 muito importante contra o Bolívar. E a gente precisa de Vitor Roque bem, a gente precisa de Canobio bem, a gente precisa dos principais jogadores desempenhando o melhor que eles podem desempenhar. Porque mesmo sendo um adversário acessível, a gente precisa ganhar de pelo menos dois gols de diferença, de preferência três. Então a gente vai precisar jogar o esporte e o futebol da melhor forma possível. Então, assim, sem Vitor Roque, sem Canobio, a tendência é que o Pablo ele acabe entrando na equipe. O que que significa o Pablo entrando na equipe contra o Santos? Um cara que eu acho que pode render contra o Santos. Muito se fala da força do elenco do Atlético, ou a falta de força do elenco do Atlético, mas eu fico pensando, jogo de campeonato brasileiro, contra um dos piores times do campeonato brasileiro, será que não é o momento do Pablo ter o seu brilho? Porque eu acho que o Pablo ele já foi importante em vários momentos da temporada, tanto como meia, tanto quanto atacante, e eu acho que é um jogador de nível que pode machucar o Santos. Acho que é um jogador, assim, um dos principais caras que mantém o nível do nosso time misto, reserva, alto. E eu acho que é um cara que pode machucar o Santos, eu acho que é um cara que pode fazer gols no Santos, pode criar jogadas contra o Santos. Porque, por exemplo, se não é o Pablo, quem pode ser o Thiago Andrade, aí eu acho que a gente vê um desnível maior. Eu acho que o Pablo, hoje, deve entrar ali, mais ou menos, no lugar do Canóbio, que acho que pode ter um desnível, mas acho menor do que o desnível do Pablo para o Thiago Andrade. Então, eu acho o Pablo um dos bons reservas do Atlético. Eu estava até debatendo no grupo de membros que o Atlético, ele tem um bom elenco, que o Atlético, ele tem um bom grupo, e eu acho que muito dessa minha avaliação parte da capacidade que eu vejo do Pablo de ser uma peça importante. Capacidade que eu vejo do Pablo de manter mais ou menos o nível. Por exemplo, Pablo ou Flaco Lopes? Eu não estou falando do perfil. Se eu pudesse escolher um jogador, eu acho que eu iria no Flaco, principalmente pela capacidade de ter uma carreira melhor por ser ainda muito jovem. Mas acho que os dois entregam muito parecido. Pablo ou, sei lá, Allan Kardec, eu sou mais o Pablo. Então, se você comparar o Pablo com os outros reservas de times de um nível parecido com o nosso, eu acho que o Pablo talvez seja o melhor, senão está muito próximo disso. Então, acho que é um cara que ajuda muito a gente manter o nível desse time em reserva. E pensando na decisão contra o Bolívar, que aí sim a gente vai precisar contar com todas as forças, e eu acredito que o Pablo não vai ser titular, mas ao mesmo tempo a gente vai precisar contar muito com o Pablo, é um jogador, como eu falei, que vai ajudar a construir e é um cara que vai ajudar a atacar a área. Então, ele participa de duas fases. É um cara que, pô, o Atlético está construindo ali, Fernandinho, Vitor Bueno, pá, é um Pablo que pode receber essa bola entre linha, buscar uma finalização. É um Pablo que pode receber essa bola pelo lado para tentar um cruzamento. É um Pablo muito inteligente para gerar superioridade numérica na zona da construção, para você ter sempre um homem livre. E eu acho que, inclusive, hoje, o Pablo desempenha melhor como meia do que como atacante. O Pablo viveu o seu melhor momento na carreira, sendo esse centroavante e acho que, em vários momentos, ele ainda pode vir a ser. Mas o pior momento do Pablo também foi como centroavante no São Paulo. Mas eu acho que, em 2023, os melhores momentos do Pablo foram construindo. Foram sendo esse cara de meio campo, foram sendo esse cara de mais construção. E ele, além de ser esse cara, ele pode entrar na área. Ele pode finalizar. Ele pode vir de trás para fazer o gol. se tu pensar, por exemplo, no gol que ele faz contra o Cocho. É um gol onde ele surpreende a defesa do Curitiba e chega rompendo a defesa do Curitiba fazendo o gol. Então, esse elemento surpresa do Pablo para preencher a área junto com o Vitor Roque num jogo onde a gente vai precisar ter esse volume de jogadores, a gente vai precisar ter essas várias peças, cara, eu acho que o Pablo, ele pode nos ajudar muito. É um cara que eu confio. Eu acho que é um homem de confiança do Atlético. Acho que, tanto para o jogo quanto o Santos na Vila, quanto o Bolivar na Baixada, quanto qualquer outro jogo, eu sinto muita confiança com o Pablo. Acho que não vai ser a peça desequilibrante. Acho que não vai ser o Vitor Roque. Acho que não vai ser o artilheiro do Brasil. Mas acho que o Pablo, ele pode nos ajudar bastante. Acho um reserva de um nível bem legal. E, assim, destaco a inteligência. Acho que o Atlético, ele está carecendo de jogadores mais inteligentes. Principalmente depois da saída do Cris. Acho que são jogadores que atacam muito espaço, jogadores de muita vontade, mas jogadores que pensam um pouco. E acho que o Pablo, ele eleva o nível de inteligência da equipe, sabe? Então é isso. Sorte ao Pablito. Acho que vai ser muito importante. Tamo junto a nós, rapazes.